O que foi, moça? O que foi? Oi, tudo bem? Moça, você pode olhar o preço aqui pra mim, por favor, que eu não tô conseguindo ver? Por favor. O que foi? Moça, eu não tô conseguindo enxergar, você pode olhar pra mim, por favor? O que que foi? Qual que é o problema? Não tô olhando. Deixa ele olhar. Deixa ele olhar. Deixa ele olhar o Fernando, tem que olhar pra mim que sou a mulher dele. Tá bom. Isso aqui não, tá muito caro. Vou pegar um desse aqui. Desolveu o que vai acontecer. Bem, você pode me ajudar o preço, me ajudar a ver o preço desse produto aqui pra mim, por favor? Eu não tô conseguindo. O que foi, moça? Você não tentou chamar um homem casado pra você e você não pode conseguir demonstrar. De que jeito que eu tô andando? Eu só tô pedindo pra ele fazer um favor aqui pra mim. Só pra ele olhar aqui que eu não tô conseguindo enxergar direito. Você não fica olhando pra mim aqui, não. Por que que você tá fazendo pra mim? O que foi, moça? Me ajuda aqui, moça, por favor. Não adianta. Me ajuda aqui. Você olha pra mim aqui, ó. Qual que é esse preço aqui? Eu não tô conseguindo ver esse preço. Por favor. O que você tá fazendo, meu? O que negócio é que você viu, meu? A moça tá pedindo ajuda. Não mais ela tá machucando o fundo. E você arrota isso pra mim? Tá bom, moça. Obrigada. Não precisa mais ver preço nenhum, não. Tá? Muito obrigada. Deixa eu ver... O suco. Olha agora. Olha agora! Esse preço aqui eu não tô conseguindo enxergar direito. Moço, moço, tudo bem? Moço, pode fazer um favor pra mim? Você pode olhar o preço desse suco aqui pra mim, por favor? Porque eu não tô conseguindo enxergar direito. Cadê? Eu esqueci meu óculos. O que foi, moça? Olha só que você tá pelada. Moço, foi na bunda chamando o cara casado pra te olhar. O que que foi? Olha só que você tá pelada. Eu só tô pedindo pra ele fazer um favor pra mim. Só tô pedindo pra ele fazer um favor pra mim. Moço. Olha sozinha. Isso aqui, quanto que é mesmo? Eu não tô conseguindo enxergar direito. Vai, vai, vai. Foi, moça.